Sejam bem-vindos a mais um belo vídeo aqui do nosso canal Robo Six Siege, meu brother Mapa mansão, modo bomba E aquela ranqueadinha na humildade só Demorou? Então fala o seguinte, mano Já para tudo, já vai deixando o seu gostei aí Deixa o dadasso no like E eu te peço para compartilhar esse conteúdo aí Pra ajudar na divulgação do nosso canal Valeu família, vamos aqui, vamos Eu sou o Thiago, Lazer Game é vocês E, mano, me desejam sorte que eu vou precisar Sorte, nego O que eu vou escolher aqui, brother? O que eu vou escolher, nego? Eu vou escolher o V-Gill Vou escolher o V-Gill Boladão Vocês estão vendo aí que na facecam Não está aparecendo meu rosto bonitinho Está aparecendo o controle de zone E, parceiro, é nóis Vamos que vamos Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão Sua posição foi comprometida Se tiver o jacau, babou, mano Tem uma boa Minha mão está suando Olha, capitão Então, corre, mano Meu Deus, mano Caraca Tinha até parado de atir Espera aí Eu não tenho hábito de jogar com o V-Gill Eu não estou achando ele pesado, mano Ele é o que? Dois? Boa Está quieto demais Está onde? Está por aqui, ó Passagem, afastar da área de explosão Beleza Armadilho ok Mantenha as distâncias Cadê o Doc? Dá vida aí, Doc Vai dali, vai dali, Doc Vai dali, vai dali, Doc Doc, Doc, vai dali Por favor, mano Aqui não, mano Me dá vida aí Meu Deus Dá vida aqui, Neo Por favor, mano Doc, 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 Doc Caraca, que infeliz Vai, mata Ainda resta um agente inimigo vivo Não sei Eu acho que Eu acho que Está pegando aqui, Tom Atitudes Vale mais que palavras Tá de sacanagem, né, Dunge Aí você está trolando, mano Você entrou numa zona inimiga controlada Saia agora mesmo Eles se descobriram Só mais 15 segundos Voltada Deixa os trouxas virem Faltam 10 segundos 5 segundos restantes Essa janela vem a conta Vamos fazer uma parada aqui Vou meter um Aqui não tem janela Fazer a nice Estou jogando solo Sem cal Você derrubou o desativador Vamos lá Vamos lá Tem que dar uma volta, quase que eu peguei ele ainda. Ah, eu sei que ele fosse descer. Ah, eu sei que ele fosse descer. Tem que dar uma volta, quase que ele fosse descer. Nossa, não pegou o bocão? Vamos ver pelo buraqueto, né? Vem pelo buraquinho, vem, neném. Peguei assistência. Os cara nem sequer pinga, mano. Dá uma pingada aí, família. Sem calça e nada a gente tá conseguindo jogar, nego. Minha primeirona, literalmente minha primeira, tá? De verdade, são exatamente 8h19 da noite. Só a Tiago mesmo pra puxar uma ranqueada solo. E primeirona do dia. Vocês estão tão ligados que é primeirona do dia, vocês estranham tudo, né, Neo? Deixa eu só terminar com os gadgets deles. Galera, ranqueada pra subir, cadê isso daqui, tá, família? Cadê? O nível, o ranking rápido é, mano, você tem que fazer o dever de casa, nego. Não adianta você inventar, não. Operador, você tem que usar os gadgets deles e tal. Isso tudo só me aponta, mano. Vou guardar esse, tem mais dois choques, é isso? Tirecei mais alguma parada aqui. Estão jogando com a Elo, né? Esse é o objetivo, desestabilizar os oponentes. Boa, só fiz isso porque acabou minha paradinha, valeu, família? Vou pegar aqui, ó. Vai vendo. Falei com vocês, quer pegar dali? Tá sem fó, né? Peraí. Olha o laser batendo, viu? Quando eu falo pra vocês que laser não ajuda, é isso daí, família. Ó. Não tá lentinho aqui. Tá por aqui, mano. Tá. Tá aqui, mano. Desativador pronto. Boa. Agora a gente vai roxar, velho. Vem, dá cara, meu filho. Vem, pra contar aqui, ó. Vem, 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 vem. Ué, da onde, velho? Que isso, mano? Não, eu quero ver aqui o... Ah, eu queria ver aqui o cão, mano. Nossa, mano. Da onde que ele tava, cara? Agora eu fiquei curioso, brother. Nossa, mano. Da onde que ele tava, brother? Como? Ah, mano. Que isso? Esse joga, pelo amor de Deus, hein? Só uma brincadeirinha. Nossa, mano. Nossa, brata. Nossa, brata. Nossa, brata. Nossa, eu fui mega atacado aqui, velho. Cadê o Doc? Valeu, Docinho. Show, nego. Oh, mano. Não esperava aquilo dali, né, mano? Bater de frente com o Lion da vida, né, brother? Só que daí a gente tem que mudar o plano, né, brother? Se deu errado uma... Pegar por trás. Pegar por trás. Pegar por trás, mano. Se deu ruim de frente, tem que ser ajuda... Aí, o cara vai pegar, ó. Segura, 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 segura. Segura, segura. 5K, mano. Só tem que fazer um 5K da vida. E aí, o cara vai pegar, ó. É, vem, mano Cadê a galera? Cadê? Correram, meu A galera correu, mano Vem, ruxa Continuar somando nossos pontinhos Isso é muito importante Cuidado aí, Blitz Cuidado aí, meu Deixa eu dar uma dronada aqui Pera aí Pera aí Pera aí Tem, tem, tem Ah, mano, aí não Aí não, meu Calma, boa Vai, pula Não, não vou entrar na pilha dos caras, né, mano Boa, só mais um Talvez Boa, clã Moleque 9.1, parceiro Vamos que vamos naquele pico Nossa primeira onda eu cheguei destruindo Então, mano, curtiu esse conteúdo? Deixa o dedaço no like Não esquece de compartilhar esse conteúdo diretamente do Xbox One Como vocês podem ver, ó Controlezinho basicão Até a próxima, mano Um beijo no coração E foi Eu vou dar um cortezinho aqui rapidinho E já vou puxar a pontuação Vamos ver, vamos ver Pera aí